O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária reforçou o policiamento e a fiscalização nas rodovias estaduais aqui de Três Lagoas. A intenção é para coibir as práticas de infrações e irregularidades no trânsito. A reportagem é do repórter Cedine Cardoso. Final de ano chegando e muitas pessoas devem pegar a estrada, tanto rodovias municipais quanto estaduais. E para isso os condutores precisam redobrar o cuidado. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Major Vêncio, da Polícia Militar Rodoviária, para falar mais sobre esse assunto e dar dicas aos condutores. Major, tem alguma operação em andamento aí para esse fim de ano? Bom dia a todos. Estamos com a Operação Boas Festas, que se iniciou dia 4 de dezembro e vai até dia 5 de janeiro de 2024. E o objetivo principal dessa operação é reduzir o número de acidentes, evitar acidentes com mortes e coibir a prática de crimes nas rodovias estaduais. Tem um número de, um efetivo, um número de policiais que vão estar nessa operação? Sim, as bases de Trilagoas, Paranaíba, Chapadão e Nova Andradina estão com o policiamento reforçado. Justamente tem policiais na escala extra para auxiliar na fiscalização de trânsito e criminal também nessas rodovias. Quais os principais tipos de infrações aí dos condutores? Aqui na área de Trilagoas, que pega a rodovia aqui 395, Bataguaçu, Braslândia, a 112 que vai para Trilagoas, a Inocência e a 4-4, Silvíria, a gente flagra mais ocorrências envolvendo falta de cinto de segurança, ultrapassagem perigosa, veículos com os faróis apagados também, lembrando que pista simples, os faróis tem que estar ligados, luz baixa, pista dupla não precisa, tá bom? Documentos vencidos também, tá bom? E condutor muitas vezes força ultrapassagem nesses locais, então a tensão tem que ser redobrada ao pegar seu veículo e conduzir em rodovia. Então quais as principais dicas para os condutores aí ter um bom final de ano e sem acidentes nas rodovias? Sim, é importante. O condutor, antes de colocar o seu veículo na rodovia, ele tem que verificar as condições do veículo, combustível, equipamentos de sinalização, o farol do veículo, limpador de para-brisa e na rodovia, total atenção, tá? No período matutino, evitar fazer ultrapassagem em locais perigosos, respeitar as placas de sinalização da via, tá? E à noite, cuidado com animais também, tá? Estamos tendo muito acidente à noite com animais silvestres que atravessam a rodovia nossa. Então é isso, Major Venço, muito obrigado pela sua entrevista, essas são as dicas dos condutores e eu volto aos estúdios com vocês.